É tipo, é tipo isso mesmo. Tem uns 10 anos. Olha lá, olha lá o dropzinho, perfeitinho. Da onde você vai cair? Lá no final mesmo? Bora, bora. Vambora. Nossa, eu nunca esqueço, meu padrinho, ele jogava Battlefield pra caralho no Play 3, tá ligado? Zorra. Tipo, ele era bom pra caramba e tal. É, eu jogava zoando, não sabia jogar bosta nenhuma, era função, tá ligado? Ele jogava com um cara que chamava MacGyver, direto tava na casa dele. Ele tava jogando com esse MacGyver. E eu tipo, mano, eu quero jogar com esse MacGyver, mano, tá ligado? Mano, molequinho, sei lá, 8, 9 anos, jogando com um velho de 40 anos, me carregando nas costas, velho, no jogo. Mas é massa. Bravo. Caiu o cara aqui, caiu, caiu um cara aqui. Tem dois, tem dois. Oxi. Deitei um. Deitei outro. Peguei um. É esse, peguei o outro. Boa. Não pulou pra garagem lá embaixo. Demorou, demorou. Vou entrar aqui. Caiu em cima aqui? Tô achando que caiu. Não lembra. Eu nego, seu Nanar. Tô descendo. Quase que eu tomei no cu. Peguei o cara que tava atrás de você, meu cara. Mais, que susto. Que susto, meu quadrão. Vai pegar eles. Porra, pegaram o velho MacGyver aqui, né? Tá por aqui, tá por aqui o cara. O sistema trofi ativo. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Aquele aqui. Tem outro? Tem dois ali? Tem dois. Tem outro lá. Acho que tem. Não? Atrás da gente tem outro. Cadê você, caramba? Tô aqui dentro da casa. Ó, eu queria fazer meu boneco mudar, mas... Tá aí, tá aqui. Tá aqui, tá aqui comigo. Tô indo, tô indo, tô indo. Deitei, deitei, deitei. Ô, louco. Foi você que matou ele ou foi outro cara? Foi eu, foi eu, foi eu. Não sei se foi eu ou o MacGyver que finalizou. Ó, que eu vi o tiro vindo de outro lado. Vou pegar a grande Simoninho aqui, que a gente matou aqui. Opa, chegou os caras de carro aqui, hein? Chegou a escadeira aqui, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Ah, foram embora. Nice. Pensei que eram os mesmos caras que a gente matou. Pegar essa caçada, pegar essa caçada aqui, mais por informação mesmo. Acaba com eles. Pode ter alguém aqui. Tô indo. Ali, ó. Casa caminho. Lá em cima do barracão, vai lá. Vai, vai. Vai, vai. Quebrei ele. Cadê ele? Tá ali, ó. No amarelo ali, ó. Tô subindo, me dá cobertura aí que eu vou subir ali. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem dois aí, viado. Sobe não. Então eu vou voltar. Atenção. Ainda tem que... Ô, telecarnic spa. Força na zona segura. Não tem, não. Alvo marcado. Eu vi para queda mesmo. Meu Deus, que arma ruim essa que eu tô. O cara tá ali, ó. Movimento inimigo. E também, garça. Meteram a ataca a ele. Sai daí. Tinha contos lá, MacGyver? É um time, né, mano? Os caras tão camperando lá dentro, escutando o passe. Não me vale a pena. Olha, demorou. Caiu alguém aqui. Caiu, caiu. Peguei o cara que tá lá atrás de você. Nice. Caiu nesse telhado que pegar a caixa, foda-se. Deitei. Tá em cima? Nossa. O cara pulou aqui. Correu muito, cara. Correu muito esse cara. Tem um lá no final, lá no final, lá. Aqui atrás. Lá no final. Precisa da minha caixa. Precisa da minha caixa. Peraí. Tem dois, tem dois. Tem um com a mira lá. Deu pra ver a mira dele. Vamos sair daqui. Cadê você, bicho? Você tá indo por cima? Tão lá no final aí. Tá com a mira lá, ó. Ah, mano. Os caras tão camperando dentro do prédio ainda. Inimigo chegando na A.O. Peguei mais um, Effect. Esse aqui embaixo. Tem outro aqui comigo. Surgiu o cara aqui do nada aqui, velho. Nem vi o cara. Vem com você, soldado. Vem com você. Vem com você, soldado. Vem comigo, velho. Agora fodeu, mano. Tô fudido. Me mandado ali. Boa. Vixe, tem cara aqui atrás. Tem tinha dois, hein, Magyber. Cuidado. Tinha dois no telhado. Cadê o time? Repórter chegando na área. Volta aqui comigo, time. Tô sozinho. Tinha um cara aqui comigo. O que eu peguei a classe errada é brincadeira. Ai, que susto do caramba. Ai, ai. Onde que tá esse cara? Tem um time aqui, ó. Tá aí em cima do movinho. Tá aí em cima. Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura. Aqui, aqui em cima da pedra aqui. Eu tô sem bala de sniper. Eu derrubei, derrubei. Então eu vou me reviver aqui. Tem cara aqui na minha esquerda. Eu revivei e finaliza ele, velho. Ele tá usando self. Não vai dar tempo. Deu atenção. Eu vou sem bala alguma, rapaziada. Olha, ali embaixo tem arma aqui, caramba. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem um monte de arma aqui, ó. Com bala. Aí, aí. Boa, valeu. Tem uma caixa aí pra te pegar, mano. Tenta abrir ela, ver se tem munição. Onde que ela tá? Aí em cima. Tem uma. Ah, vi, 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 vi. Botou com oito balinhas. Dá pra brincar. Vamos pegar safe. Tem cara... Opa, não. É azul. Cheguei, ó. Cheguei, ó. Opa, atrás de mim. Me mirando. Não sei de onde. Tem cara aqui dentro da casinha, ó. Aqui. Entrou aqui correndo, rápido. Na casinha que eu marquei aqui embaixo. Tá ali dentro. Comprei uns pá de Vant aqui. Opa. Ai, ai. Fio da mãe aqui atrás. Puta merda. Caí. Puta que pariu. Eu tô sem Revive. Não tenho Revive, né. Tem costa, mano. Se mexe, daí. Vou tentar cair pra baixo aqui. Vou tentar entrar na casinha aqui. Aqui embaixo. Tem outro, tem outro, tem outro. Matei. Boa, mano. Vazado aqui? Boa. Ajustando preços. Deixa eu reabastecer. Não compraram... Mano, eu tô com dois Vant aqui em um ataque. Peguei ele. Solta, solta um, solta um, solta um. Vou soltar. Lá em cima vários. Lá em cima prisão. Oh, se subir bonitinho, não dá pra pegar. Eles estão separados. Peraí, eu vou tentar aqui. Vamos juntos. Você tá errado, eu vou ser errado. Eu tô errado. Eu tô errado aqui, então, mano. Ô, louco, você atirou no cara, vagabundo? Me viu. Não, ele tava botando a cara em mim. Por isso que eu atirei. Resurgência desativada. Agora é tudo ou nada. Bom, MacGyver, dá uma segurada aí. Mas, tá aqui, se vir rápido. Bários. Baixas de suprimentos reabastecidas. É melhor se equipar. Onde? Olha lá, ali na frente. Taca os porteiros tio na área. Jogou ataque. Taca os porteiros tio na área. Joga o TAMTAX. Se manda, se manda. Atenção, os inimigos mobilizaram uma estação de compra. Que isso, velho? Tá aqui, ó. Tá aqui entre os dois barracão. Deitei. Finalizei. Tem outro ali na frente. Caiu lá pra baixo. Caiu lá pra baixo. Opa, na direita. Aqui é descida, não. Aqui é descida. Ele caiu dentro do prédio, né? Não, eu não volto. Mano, se vocês forem na loja que pediram ali, dá pra me reviver, mano. Sim, sim, eu tô indo lá. Boa. Tá na mão, filho. Muito obrigado. Tamo junto. Quebrei. Deitei. Ah, tem aqui em cima. Quebrei o outro, quebrei o outro. Ele pulou, pulou pra baixo. Pulou pra baixo. O amigo dele tá ali, deitado ali, ó. Tava. Não sei se tem selfie. Tá ali, ó. Alguém tem máscara? Tem máscara aqui, ó. Tem, tem, tem. Amigo dele morto. Buguei tudo. Vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Vocês não querem colar aqui comigo? Tô aqui, tô aqui com você. Leve só a caixa aqui pra nós, ó. Vá, Guyver, tem loot pra caralho aqui pra você. Eu tenho, eu tenho um caixa aqui. Eu tava, tava com duas máscaras aí, eu, nossa, nem vi, mano. Tem cara aí embaixo aí, né? Ali, ó. Deitei. Matei. Ali, ali, passando. Atrás de nós, time. Atrás de nós aqui. Barracão aqui, ó. Na portinha. Bugou uma mina ali. Acho que ele desceu. Eu estourei ali. Eu vi. Vai, vocês vão ficar nessa pontinha aqui que nós estamos safe, Guy? Vambora. Só ficar de zóio ali na porta. Tem cara descendo no céu aí? Tem embaixo. Quebrei. Tem ali dois ali. Nossa, tem mais cara aqui embaixo. Nossa, só aqui, ó. Onde a gente vai ver uns caras, ó. Aqui embaixo. Deitei um. Aqui pra baixo aqui, ó. Pergido aqui. Garza a caminho. É melhor seguir pra zona segura. Ela ainda tá muito longe. Eu tenho mais um Vant ainda e tem ataque aéreo, né? Você tá muito bem. Aqui tem outro time, ó. Na janelinha. Deitei. Nice. Nice, nice. Vamos pegar safe aqui de novo. Pra onde nós vai? Vamos ver. Sobe aqui, ó. Tô lá embaixo, lá, brigando, ó. Ali! Ih, eu tô sem máscara já. Ué? O que que aconteceu? Morreu com gás, foda-se. Tô louco, mano. Deu boa. Tá lá, nem teve replay. Os caras se prenderam lá no gás, mano. Pra subir tinha que dar mó volta. É foda, hein. No final da partida dá uma avaiada dessa. O cara fica puto. Nem fala, dá até medo. Só quero ver os stats da partida, né? Já sai, já. Armador. Armador. Eu só joguei sem quatro no game. Velho McGyver, oportunista, bandidão. Morreu, mas passa bem a voda. É, sobrevivente.